Agora, olha só, participantes de um reality show nas redes sociais ficaram feridos depois de uma prova de resistência. Componha comigo, né, Portagem? O grupo é formado por influenciadores digitais. Na prova, eles deveriam ficar com os pés dentro de um balde com gelo e sal grosso. A cantora MC Tami usou as redes sociais para mostrar como os pés dela ficaram. A funkeira precisou ser levada para o hospital. Tinha um bombeiro lá e eu estava perguntando a ele o tempo todo se aquilo podia prejudicar meu pé, se aquilo podia causar alguma coisa no meu dedo. Eu estava aguentando até o final. Fiquei 15 minutos lá perguntando para ele, 5, 6 vezes ele dizendo que não tinha problema, que estava tudo bem. O influenciador digital Arthur Brás também sofreu ferimentos e precisou ficar internado. Aqui eu fui inventar de picar lá naquele bagulho de gelo, boy, na moral. Por meio das redes sociais, o organizador do reality show pediu desculpas aos participantes e disse que vai a cara com todos os custos médicos. Eu peço desculpas por ter feito essa prova, por ter contratado um bombeiro despreparado. Eu assumo a responsabilidade, tá bom?